A CIDADE NO BRASIL Isso é um prazer. Tchau, tchau. Jamais não esqueci de vou Jamais 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 não esqueci de vou Eu não ando e não saí Eu nunca perdi meus avertir E me quimou Eu nunca perdi meu amor Temos em minha boca e a bolsa minha E o voo é carioche, grande é o amor padrão Solari, solari, solari de bocadinho de Alambô Solari, solari, solari de bocadinho de Alambô Chamas, chamas, chamatas que sigo Chamas, chamas, chamatas que sigo Chamas, 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 cham O universitário, estudar o mundo universitário, que a boca está nascendo O universitário, estudar o mundo universitário, estudar o mundo Estás esquisitivo Jamais 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 Estás esquisitivo Jamais 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 Estás esquisitivo Jamais 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 Estás esquisitivo Muito obrigado, agora temos só um cuda confrânios, que é um cuda que está a partir do coração, e eles vão ter que tacar o gatilheiro. Não há mais uma intervenção, só que vai se virar. Para mim, não tem nada de bom franhos, não tem nada de bom franhos. Enfim, sinceramente, fui a mim, não tem palavras de bom franhos mesmo, que é uma sencilla desculpa por um gringo, porque eu gostaria mesmo que lhe seja nosso trabalho aqui. Por que eu lhe desculpa, ok? E a mãe, o que é? Os vamos nesse temer, ok? Obrigado.